Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e damos continuidade ao estudo do direito administrativo. Nas últimas aulas tivemos oportunidade de apresentar os elementos gerais que definem as funções e as atuações típicas da administração pública, o serviço público e o poder de polícia. Vimos o serviço público como aquela atividade de prestação positiva em que há a entrega por parte da administração pública de algo, de um resultado, de uma prestação, de um fazer para a sociedade. Também tivemos a oportunidade de identificar os elementos principais que definem o poder de polícia ou a capacidade de intervenção negativa do Estado, regulando, limitando, ordenando, restringindo a ação individual ou coletiva e social. Antes de avançarmos definitivamente para o estudo do ato administrativo em si, temos um último capítulo para termos pinceladas gerais, que é o capítulo que se refere às restrições do Estado na propriedade privada. Um capítulo que nós faremos uma abordagem geral, que nos dará uma perspectiva de como funciona essa intervenção estatal na propriedade e resguardando minúcias e elementos de distinção precisa e fina para uma continuidade mais futura da disciplina. Quando nós falamos em restrição da atividade, restrição da propriedade por meio da atividade pública, por meio da intervenção estatal, nós estamos falando em medidas tomadas pela administração pública que de uma forma ou outra limitam ou restringem o direito de propriedade. Todos já sabemos que a propriedade é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição, no seu artigo 5º, no caput, como um dos princípios constitucionais gerais que informam todo o ordenamento jurídico. Lembram sempre daqueles cinco princípios fundamentais que são a base de validade de todo o ordenamento, vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança. Portanto, quando estamos falando aqui de intervenção estatal na propriedade, estamos falando de alguma forma de restrições ou limitações que serão impostas sobre a propriedade, sobre esse direito fundamental, e que são limitações e restrições válidas porque constitucionalmente previstas. Elas servem para delimitar o conteúdo efetivo do direito de propriedade. Não nos cabe agora uma longa dissertação sobre o conceito de propriedade, basta aqui nós termos dois elementos essenciais para entendermos propriedade. Primeiro, a noção de que propriedade é um vínculo que se estabelece entre uma pessoa e um objeto, e uma coisa. A propriedade não é uma relação entre pessoas, não é um direito pessoal, mas é um direito real, é um direito que recai sobre bens. Então, propriedade se exerce sobre algo e não sobre alguém. Daí a diferença lá no direito civil entre os direitos pessoais e os direitos reais, dentro da categoria geral dos direitos patrimoniais. Mais ainda, a propriedade traz para nós três elementos importantes, três características próprias que nos dão a exata noção do que falamos quando nos referimos ao vínculo de propriedade de um indivíduo em relação ao objeto. Essas três características dão a ele a natureza de um direito absoluto, exclusivo e perpétuo. O que queremos dizer com isso? Que o direito de propriedade é um direito absoluto no sentido em que ele assegura ao proprietário um modo de utilização desse objeto bastante amplo. Ele pode usar, ocupar, modificar, tem total disponibilidade do bem. Então, veja, um direito absoluto é porque quando o sujeito pode, sobre aquilo que é seu, sua propriedade, pode dispor da forma que melhor lhe interesse, que melhor lhe agrade. Tanto quanto a forma de uso, a forma de ocupação, se vai modificar ou não vai modificar esse objeto. O direito de propriedade, ao mesmo tempo que é absoluto, é também exclusivo. O que significa ser exclusivo? Ele se refere exclusivamente ao proprietário. O proprietário é que exerce esta característica absoluta do direito de propriedade. Ele não é o direito compartilhado. E também, propriedade é um direito perpétuo, que significa dizer que existe uma continuidade do patrimônio. Ou seja, passa-se para um sucessor. A propriedade não se extingue com a morte do proprietário. Há um elo de ligação de perpetualidade que você transmite, a partir da sucessão, para a propriedade. Então, veja, o direito de propriedade, como nós falamos, ele traz em si esses aspectos de absoluto, exclusivo e perpétuo. Este direito de propriedade, segundo a Constituição, poderá ser restringido ou limitado por dois outros princípios constitucionais bastante importantes. Pelo poder de polícia do Estado e pela função social da propriedade. Quando nós falamos em poder de polícia, nós tivemos oportunidade, no vídeo aula anterior, entender que é uma forma de intervenção para a regulação da sociedade, dos bens ou pessoas em sociedade, com vistas ao interesse público. Ou seja, esse direito de propriedade, que é absoluto, exclusivo e perpétuo, ele não vai poder ser arbitrário. Ele deverá respeitar comandos de organização emitidos pelo Estado, poder de polícia. E mais ainda, o exercício desse direito deve respeitar uma função. Ele existe para um fim. E essa função deverá ser socialmente relevante. Socialmente relevante quer dizer que ele atinja determinados resultados ou respeita determinadas ações. Então, a função social da propriedade e o poder de polícia são os elementos que a Constituição estabelece para que se possa pensar em uma intervenção estatal no direito de propriedade. A maior parte das intervenções no direito de propriedade são intervenções privadas, que se dão no âmbito do contratual. Quando nós estamos falando de direito administrativo, nós estamos falando de restrições da propriedade no âmbito público. E vejam que nós identificamos aquelas três primeiras características do direito de propriedade, absoluto, exclusivo e perpétuo, porque as restrições farão menção sempre a um destes caracteres, a uma destas características do direito de propriedade. Eu trago exemplos aqui para facilitar a compreensão. Nós temos restrições, por exemplo, que afetam o caráter absoluto. Quer dizer, aquela capacidade de você dispor e usar o bem como quiser. Um exemplo desta restrição é o tombamento. Quer dizer, o tombamento de um bem, de um imóvel, por exemplo, impede que o proprietário faça alteração na fachada. Se imaginamos que o tombamento foi da fachada de um edifício, veja que eu estou restringindo aquele caráter absoluto. O proprietário já não pode mais usar, gozar, dispor ou modificar o bem da maneira que lhe interessava. Uma restrição que vai afetar o caráter exclusivo, aquele que diz respeito ao proprietário, a propriedade é exclusiva do uso do seu proprietário, a partir do seu interesse, é um exemplo da ocupação temporária. A administração pública pode, com vistas ao interesse público, ocupar temporariamente uma propriedade privada em momentos de pandemia, por exemplo, em momentos de guerra, em alguma necessidade social que seja declarada. Você tem também servidão, por exemplo, uma servidão administrativa, também é uma restrição à propriedade que afeta o caráter exclusivo. Todos vão lembrar do direito privado, não do direito público, da servidão de passagem, que você vê nas cidades litorâneas, nas praias você vê uma infinidade de servidões, que são aquelas servidões. Você tem que ter um caminho que permita ao indivíduo que resida numa propriedade que não tem acesso a partir da rua, que ele chegue até a sua casa. Você estabelece uma servidão em que você dá permissão de passagem para os indivíduos atingirem terrenos, por exemplo, que não estão acessíveis a partir da rua. Ou servidões de uso, em que você tem ocupação da área de marinha. São todas restrições que afetam o caráter exclusivo da propriedade, do bem. E, por fim, existem restrições que afetam o caráter perpétuo. Essa relação perpétua que existe entre a propriedade e o proprietário, que se passa por gerações, por sucessão. Um exemplo clássico disso é o exemplo da desapropriação. Quando sem interesse do proprietário, a administração pública desapropria o bem e, portanto, não respeita o caráter perpétuo da propriedade. Sempre que essas restrições forem exercidas pela administração pública, elas devem ter como finalidade precípua, única, o interesse público. E esse interesse público será traduzido sobre uma imposição feita pela administração sobre o proprietário que o determina fazer ou deixar de fazer algo. Fazer algo ou deixar de fazer. Fazer num tombamento, deixar de fazer numa ocupação, numa desapropriação. Veja que nós temos aqui sempre uma finalidade interior. O fundamento para que você possa restringir a propriedade é poder de polícia e função social da propriedade. Esses são os fundamentos. A finalidade, o porquê se restringe a propriedade, é o interesse público. Então, a administração pública atua com base em dois princípios, com vistas a um fim. Esta é a organização jurídica das restrições da administração pública sobre a propriedade privada. Estas restrições trazem algumas características que são gerais a todas as restrições. Que características são essas? Vamos elencar quatro hoje. A primeira delas é a da generalidade. Significa dizer que essas restrições se aplicam a todos os proprietários ou a todos os bens que estejam inseridas naquela situação fixada. Se eu vou ter uma restrição, eu tenho uma determinação anterior de interesse público. Todas as propriedades ou proprietários que se enquadrem nessa declaração serão atingidos pela restrição. Portanto, a restrição é geral. Ela não é individual, não é específica. Essas restrições devem ser sempre unilaterais. O que significa dizer isso? Elas são frutos de previsão legal. Não dependem do particular, do proprietário concordar ou discordar. Não há uma bilateralidade. Não é uma proposta, não é um contrato. É uma imposição unilateral da administração pública por meio da lei. O princípio da legalidade que a gente lembra sempre lá, que é o princípio que rege toda a administração pública. Característica da imperatividade. Quer dizer que essas restrições devem ser cumpridas obrigatoriamente. Não há a possibilidade de escolha do proprietário em cumprir ou não. É imperativa a restrição. E, por fim, a não confiscatoriedade. Significa dizer que essas restrições não podem gerar um dano patrimonial tamanho ao proprietário que gere efeito de confisco. Efeito de abocanhar uma parte dessa propriedade pela perda patrimonial, como se fosse do Estado. Nos casos em que, eventualmente, você gere efeito de confisco, caberá indenização por parte do Estado para o proprietário. Alguns exemplos rápidos de limitações e restrições de alcance menor, de alcance comum, mas que são menos gravosas, menos insidiosas, menos graves quando se interfere na propriedade privada. O recuo, não recuso, está escrito ali errado. Não o recuo das obras, o recuo que você tem na frente, nas laterais e no fundo dos terrenos para edificação residencial, por exemplo. A lei do zoneamento vai dizer que você tem que ter um recuo de 5 metros, por exemplo. Um recuo de 1 metro lateral, um recuo de 2 metros no fundo do terreno. Isso é uma limitação que é aplicada pela administração pública sobre a propriedade do indivíduo. A obrigação, aí uma limitação, uma imposição de fazer, de manter muro e a faixa de passeio, a calçada, seguindo os critérios estabelecidos pelo município. O alinhamento e o nivelamento exigidos. A lei de zoneamento geral, que estabelece que tipo de edifício pode ser edificado em determinado bairro, qual altura possível, quais são as regras que devem ser respeitadas. A taxa de ocupação, que é estabelecida para cada tipo de terreno ou de edifício. Veja que são todos exemplos de limitação ao direito de propriedade, limitação no uso do bem, mas são menos gravosas. É uma espécie de adequação que você faz para, dentro desses limites, exercer o seu direito de propriedade. Essas adequações menos gravosas, nós vamos chamar de limitações administrativas. São modalidades de intervenção do Estado que são mais simples, mais diretas, que criam mais um contorno para o exercício da propriedade. Não são restrições, não impedem o exercício. Veja que uma restrição é impedimento do exercício. Uma limitação é só o condicionamento dele. Então, quando a gente fala em limitações, aqueles exemplos que demos aqui no slide anterior, retorno, estes exemplos são exemplos de limitações. Não impedem o exercício, não restringem o exercício da propriedade. Apenas condicionam ele a esses critérios. Já as demais modalidades de intervenção estatal, elas irão restringir, elas, de alguma forma, impedem o exercício do direito de propriedade. Nós citamos aqui as modalidades, mas não vamos precisar estudar cada uma delas a fundo. Dentre essas modalidades, nós teremos a servidão administrativa. O que é uma servidão administrativa? Servidão é sempre uma restrição parcial e uma restrição concreta ao direito de propriedade. É uma decorrência da servidão civil, que nós já tiveram oportunidade de estudar lá na introdução, é o estudo do direito, e ela vai criar um ônus real sobre o patrimônio. O Estado vai utilizar uma servidão de energia elétrica, por exemplo, quando você coloca postes de energia que passarão pela propriedade rural. Aquele poste está lá, está ocupando o território, a propriedade do indivíduo, gera uma restrição, você não vai poder plantar naquela área, você vai ter que contorná-la no momento de plantio, por exemplo. Você vai ter os postes que limitam alguma atividade de altura, os fios passando. E isso é uma servidão administrativa que impõe uma restrição que é específica, é parcial, é concreta para aquelas propriedades que estejam na linha de transmissão, nesse nosso exemplo, e que não geram o direito da indenização por parte do Estado. Então veja que a servidão já é um passo a mais do que a limitação, você já tem um caráter de restrição do direito. A ocupação temporária é a mesma coisa, é quando o Estado cria uma restrição que vai atingir aquele efeito, aquela característica de exclusividade da propriedade. O proprietário já não pode mais dispor univocamente, sozinho da propriedade. A propriedade vai ser ocupada, seja um bem imóvel ou bem imóvel, vai ser utilizada pelo Estado temporariamente para algum fim. Você vai ter aí o exemplo da pandemia como um exemplo clássico em que você pode recrutar um imóvel que seja contigo, um hospital, por exemplo. Você pode requisitar barracas particulares para você montar tendas de atendimento. Uma série de ações que podem restringir a propriedade com uma ocupação temporária ou com uma requisição administrativa que não geram, a princípio, efeito indenizatório. Se houver depredação ou perda do uso ou desgaste, aí sim se falará em possibilidade de indenização. As duas modalidades mais importantes ou mais gravosas sobre o direito de propriedade vem a ser o tombamento e a desapropriação. O tombamento vai ser aquela modalidade de restrição da propriedade privada que visa uma finalidade específica, proteger o patrimônio histórico, artístico, nacional. Então você vai ter algum elemento cultural, histórico ou artístico relevante, que precisa ser protegido. E o tombamento é a restrição que se impõe sobre essas propriedades para preservar estes valores. E, por fim, a desapropriação. A desapropriação é o elemento máximo de restrição, em que você altera a troca de titularidade. Você perde o caráter perpétuo e passa a propriedade para a titularidade da administração pública. Para que uma desapropriação possa ocorrer, ela deve respeitar três pressupostos. Ela deve ser baseada ou na necessidade pública, ou no interesse público, ou no interesse social. A diferença básica aqui entre interesse público e interesse social está na função social da propriedade. O interesse social é o interesse que vai ser destinado a particulares, especificamente para uma função. Como a reforma agrária, por exemplo. O interesse público não. É quando você faz, com vistas, por exemplo, a criação de um parque na cidade, que você desapropria, porque é um interesse público envolto, não um interesse social. E a necessidade pública é quando você há contingência de necessidade da administração para a construção, por exemplo, de uma ferrovia. A desapropriação vai recair sobre alguns objetos. Esses objetos podem ser bens corpóreos ou incorpóreos. Você pode desapropriar uma propriedade intelectual, por exemplo. Alguém que tem uma patente. Eventualmente, essa patente pode ser desapropriada. Então, os bens podem ser todos os bens civis admissíveis de ponto de vista lícito, corpóreos ou incorpóreos, materiais ou imateriais. O sujeito ativo da desapropriação vai ser sempre um ente da administração pública direta. União, estados, municípios e distrito federal. Sempre. O sujeito passivo vai ser o proprietário. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, ou, eventualmente, até pessoa de direito público. Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, algum ente da administração pública indireta. Esse é sempre o sujeito passivo. Toda desapropriação é vinculada à indenização pelo valor do bem e os lucros cessantes que daquele bem possam ser verificados. A desapropriação vai sempre respeitar duas fases. Uma fase declaratória, em que o processo todo administrativo é executado para fins de geração de uma declaração pública de necessidade, interesse público ou interesse social. Com essa declaração, a administração pública, terminando essa fase, declara que determinado bem, determinada propriedade, é de interesse da administração para fins de desapropriação. Aqui gerou o elemento de desapropriação. E aí vem a segunda etapa, que é a fase executória, em que nós vamos executar essa declaração. irá se consolidar, concretizar a desapropriação. Essa concretização pode ser feita na via administrativa, ou extrajudicial, ou na via judicial. Via administrativa é quando a administração pública, uma vez declarado o interesse, faz a avaliação e chega a um valor justo de indenização. E propõe ao sujeito passivo, ao proprietário, o valor de indenização para a concretização da desapropriação. Se o sujeito passivo, se o proprietário aceita, nós teremos uma indenização realizada pela via administrativa ou extrajudicial. Recebe o valor, registra-se a desapropriação, transfere-se a propriedade, tudo resolvido. Se o proprietário entende que o valor proposto não é adequado, ele pode, nesse momento, recorrer judicialmente, para que a desapropriação seja feita na via judicial, para que o poder judiciário ateste que aquele valor é ou não o valor justo e adequado para a desapropriação. Notem que, na via judicial, não haverá uma rediscussão sobre a natureza da desapropriação, sobre a validade da desapropriação. Se a administração pública cumpriu os requisitos administrativos necessários na etapa declaratória, declara interesse público, interesse social ou necessidade pública naquele bem, não há que se questionar a desapropriação. O que o proprietário pode fazer na via judicial é questionar o valor da indenização, demonstrando, por meios de perícias e argumentos que achar interessante e válido, que o valor proposto é inadequado. E aí caberá ao judiciário fixar o valor final de indenização. Então, a via executória apenas diz aqui respeito ao valor de indenização a ser pago pela administração pública ou proprietário quando da desapropriação e não sobre o ato de desapropriação em si. Isso é bastante importante perceber. Não se vai discutir a desapropriação, mas apenas o valor de indenização quando o proprietário não concorda. E aí ocorre, ao final, a transferência da propriedade e, portanto, é a restrição, a intervenção estatal na administração pública mais gravosa, aquela que a extingue, aquela que muda a titularidade. Então, nós temos desde a limitação administrativa até a restrição maior que é a desapropriação. Essas são as modalidades e as formas de intervenção da administração pública na propriedade privada. Agradeço a atenção de todos e, como sempre, mantenho-me à disposição para qualquer auxílio que eu possa ter com qualquer um dos senhores. Meus contatos permanecem os mesmos e até uma próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri